Bom dia pessoal, bom dia, vamos iniciar aqui mais uma live, o pessoal chegando por aí, bom dia, bom dia, bom dia, estamos aqui prontos para iniciar mais uma live de numismática, o YouTube entregando aí as notificações e a gente vai estar iniciando aí, quem está com a gente aí já vai falando aí, bom dia, Júnior Ferreira já entrou, quem mais está com a gente aí pessoal, vamos lá pessoal, vamos entrando aí que hoje o assunto é bem bacana, Júlio César está com a gente, bom dia, Júlio, seja bem-vindo aí meu irmão, César Boeira, bom dia, bom dia César Boeira, quem mais, Dioleno Santos, bom dia, Regivaldo, bom dia, Angelina está com a gente, bom dia Angelina, Donato, Thomas, bom domingo, bom domingo, obrigado Donato, viu, numismática todo dia, bom dia, João, paz do Senhor, vai ter sorteio hoje, vai ter sorteio, claro, vou dar um mega print para vocês, tá pessoal, vou dar mais um catálogo amigo para vocês, tá, o ganhador vai poder escolher se ele vai querer o catálogo ou se ele vai querer o manual de erros, tá, ele pode escolher aí, é o catálogo de erros em moedas, né, ou o catálogo amigo, tá, o ganhador hoje pode escolher qual dos dois ele quer levar para casa, certo, pessoal, na semana passada, bom dia, João, paz do Senhor, vai ter sorteio, tá, compra nove, duzentos reais, Jamerson, não, Vanessa Silva, bom dia, bom dia Vanessa, Francisco Lima, like, é isso aí pessoal, Charles Daniel, bom dia amigo, Elano Silva, bom dia, Wanderlei Lopes, bom dia, Paulo Pontarolo, bom dia, Inaldo Nunes com a gente, Mel Ribeiro, oficial, aqui com a gente, Eliane Ribeiro, Ademir Silva, quem mais pessoal, vai deixando seu comentário, Clérissa Macedo, bom dia, Flávio Marcos, Flávio Campos, bom dia, Orlei Santos de Luz, bom dia, bom dia, Washington, Sebastião, Flávio Marcos, Selma Regina com a gente, Diniz, olha quanta gente aqui pessoal, Aristides, Romilson, Paulo Pontarolo, bom programa, Juliana tá com a gente, Juliana Rosa de Carvalho, aí tá ela, Nédson Luiz, Adailza, Izaira, quem mais, Orlei Santos, Vera, pessoal, já continuo os comentários, pra você participar dos brindes, tá, logo do início eu vou falar, eu vou dar, o ganhador vai poder escolher entre esse catálogo, a live vai ser bem rapidinha hoje, não vai ser demorada, porque eu tô em viagem, tá pessoal, e eu não posso estar fazendo muito barulho aqui, porque, eles são num condomínio, né, então, não posso estar, me, viu que eu tô falando baixinho, né, então é isso aí, o ganhador pode ganhar esse catálogo de erros, ou esse catálogo de moedas e cédulas, o ganhador escolhe, pra participar pessoal, na live passada, teve uma mulher que tem muito sentido, que ela perdeu o brinde, porque ela não fez o passo a passo, pessoal, tá, ela foi a ganhadora, quando nós pedimos prints, se ela tinha compartilhado em três grupos, e se ela tinha curtido a live, ela não tinha feito esses dois passos, pessoal, então, é a mesma coisa, pra você participar dos brindes hoje, é só curtir a live, tira o print que você curtiu, e depois tira o print que você compartilhou nos seus grupos de família, grupo do Facebook, tira lá os prints, pessoal, pra depois você ter a prova que você foi o ganhador, pra não estar perdendo, porque é injusto, né, por exemplo, uma pessoa que fez todos os passos, e aí, não ganhou, tá, e você que não fez, ganhou, então, na verdade, nós queremos ser justos aqui, então, faça os passos pra poder estar ganhando, curtir a live, compartilhar, é os passos pra você estar participando do sorteio do canal do Dormesmático. Antônio Guari tá com a gente, meu amigo, né, de Curitiba, forte abraço, ainda vou conhecer o Antônio, né, Sérgio Ferreira tá com a gente, bom dia, Raul Quintin tá com a gente, Eliane Ribeiro tá com a gente, Maria José, tá aí com nós, né, Kleber Maguini, José Roberto, bom dia, tchê, Paulo Pontardo, eu tenho um monte de moedas pra vender, aí, ó, moedas, pessoal, tem bastante, bom dia, bom dia, bom dia, Delmar Matos, Penha, Maria da Vitória, Robson Rodrigues, e mais, Washington, tá com a gente aqui, Renê, bom, pessoal, muito bacana, eu vou contar uma história aqui rapidinho, antes de mostrar as moedas, pessoal, no ano passado, passado, no ano retrasado, ano passado, botar assim, ano passado, entrou um rapaz em contato comigo, no qual ele tinha um baú de moedas, olha essa história que bacana, pessoal, veja como as coisas acontecem na vida das pessoas, ele entrou em contato comigo, ele disse, ó, Jonas, eu sou de São Paulo, eu tenho, acabamos, o que acabou acontecendo? Acabou acontecendo que meus irmãos, um pegou, meu falecido pai morreu, ele já era um senhor já de certa idade, né, ele disse, ninguém se interessou no baú de moedas, não, é caco velho e tal, um quis um terreno, outro quis um apartamento e tal, aí, acabou, me empurrando, me empurraram esse baú de moedas pra mim aqui, ele disse, daí, na hora, eu pensei, ah, deve ser, deve ser assinócris, deve ser porcaria, eu pensei, né, ele ia me empurraram, porque, mas é o seguinte, olha o que ele falou, é um baú de moedas, Jonas, que o meu avô guardava, ele já era velho, essa pessoa, ele disse, meu avô guardava esse baú cheio de moedas, que passou pro meu pai, pensa, que passou pra mim, então, ele já era velho, então, teve na mão do pai dele, teve na mão do avô dele, aí, eu imaginei, bom, moeda tão recente, não é, é moeda de réis e é moeda boa, aí, ele falou assim pra mim, ó, Jonas, eu não ia vender por agora e tal, mas eu tenho uma dívida que não surgiu de 50 mil reais aí, tá, e eu quero 50 mil reais pra esse baú, devendo, deu o e fecharam, na época, pessoal, na época que esse rapaz me ofereceu esse baú de moeda, eu não tinha os 50 mil reais pra dar pra ele, não tinha, eu tentei ver emprestado, mas sabe como é que é, né, pessoal, quando você precisa do dinheiro, né, quando você precisa do dinheiro, o dinheiro não vem, o dinheiro não tem, aí ele falou assim, ó, Jonas, eu deixo tu olhar as moedas, você não deixo tu olhar as moedas, só que eu não baixo um real, eu não quero um real a mais, não quero um real a menos, porque eu sempre tive um plano de fazer algo com essas moedas que pudesse ser significativo na minha vida, ele disse, então, ah, se tu chegar aqui, abrir o baú e ver que tem muito mais, não me importa, eu quero 50 mil reais, 50 mil reais aqui na minha mão, leva o baú. Pessoal, pessoal, eu revirei daqui, revirei dali, eu não tinha como comprar, eu tava numa época muito difícil, muito ruim, muita gente entrando ali, já vou mostrar as moedas que me interessam, aí o pessoal disse, eu vou mandar umas fotos de algumas que eu tenho, tá, que eu peguei separado aqui, mas o baú aqui, Jonas, é um baú grande, tá, até o topo de moeda. Bom, pessoal, quando ele começou a me enviar fotos das moedas, só patacão, patacão, 960 reais que é o patacão, pataca. Pessoal, nossa senhora, quando eu comecei a olhar as fotos daquele baú, nossa senhora, cada moedão lindo, eu já comecei imaginando assim, moeda ali que nunca foi garimpada por um especialista, pessoal, nunca tinha sido garimpada. Tu imagina o seguinte, pessoal, tu imagina o seguinte, eu olhando um baú de moeda, tá, que era um verdadeiro tesouro, era um tesouro aquele baú de moeda, era um verdadeiro tesouro. Daqui um pouco, patinho, eu mando alguma dita e eu, ô, meu Jesus, amado, deve ser o lote de moeda, cara. E aí, eu não preciso comprar essas moedas, eu preciso comprar, Jesus, amado, não dormia de noite, sabe, não dormia de noite, não dormia de noite, pessoal, coisa triste é você precisando do dinheiro e não tendo, se eu juntasse tudo e tudo que o banco me desse, eu juntava uns 10, 12 mil no máximo. Falei, ô, fulano, eu vou revelar o nome dele, ô, fulano, fala o seguinte, eu pego as tuas moedas e começo a vender, eu te falo, Jonas, essas moedas desse baú estão na minha família, há pelo menos três geração. Eu não vou, Jonas, eu só tô te vendendo, porque eu preciso de 50 mil reais. Ele disse, eu sei que aqui deve ter muito mais, ele disse, só que eu preciso pra essa semana, Jonas, se tu não conseguir, até sábado, Jonas, eu seguro pra ti, isso é o início de semana, se não, sábado eu sou obrigado a botar esse baú no meu carro, ir até uma loja e vender, pra quem me der 50 mil eu vou vender, porque eu preciso mesmo desse dinheiro. Aí, pessoal, o que que acabou acontecendo? O que acabou acontecendo? Eu, bom, eu vou perder as moedas, não tenho o que fazer, eu peguei, eu liguei pro amigo meu de São Paulo, ó, mandei as fotos que ele me mandou, ele disse, ó, isso aqui é umas 20 fotos, e disse que o baú tá cheio, esse tipo de moedas, só tem moedas. Pessoal, esse meu amigo foi lá e tinha uns 50 mil reais, tá? Tinha, porque eu sabia que ele tinha, era um cara forte, pegou 50 mil, botou na mão do cara, e logo que ele saiu da casa do rapaz, ele me enviou uma mensagem, Jonas, só de moeda de prata aqui, tem uns 20 quilos, uns 20 quilos de moeda de prata alta, prata boa. Bom, resumindo a história, pessoal, esse cara mudou a história da vida dele, emprestou dinheiro, ó, fez escambau, eu ganhei, praticamente, duas moedas, três moedas, e o valor dos mil reais, entendeu? Quer dizer, eu não posso reclamar que eu ganhei alguma coisa ainda, tá? Só que, a partir daquele dia, eu tive uma consciência, que um amigo meu aqui do Sul diz sempre, que a mãe dele dizia, eles eram tudo pobres, e a mãe dele chamavam eles naquela pobreza e diziam, meus filhos, é até meio feia a palavra, mas é para abrir a mente de muita gente, a mãe dizia, filhos, com dinheiro você faz dinheiro, e com merda você faz merda. É ruim falar uma palavra dessa numa live de 250 pessoas, mas a mãe desse meu amigo, que era um pobre, que esse meu amigo já é velho, e a mãe dele era mais, ele reunia os filhos para tentar mudar aquela situação e dizer, meus filhos, com dinheiro você faz dinheiro, e com merda você faz merda. E eu entendi aquela frase. Eu disse, olha aí, José, a oportunidade, o cavalo encilhado passou na tua frente, que nem um cavalinho assim, ó, pulando, e o que que você não tinha? Tu não tinha 50 mil reais. Tu tinha um décimo, quer dizer, isso aí que eu estou contando a vocês é uma história, para mim é triste, pessoal, porque 50 mil que em um ano, um ano e meio eu iria fazer mais de 500 mil reais, segundo o que tinha dentro daquele baú. E outra, o cara não queria, ele só queria os 50 mil reais, não adiantava o meu amigo dizer para ele, ó, vale 500 mil, ele queria os 50 mil reais de dinheiro vivo, ele não queria esperar, ah, vamos fazer 500 mil com as tuas moedas? E aí quando eu vender eu te dou 250. Não, ele não queria isso, ele queria, naquela semana era importante, 50 mil reais na mão dele. Naquela semana era importante 50 mil reais na mão dele, e o amigo Jonas Belé não tinha os 50 mil reais. O que que eu aprendi com essa lição, pessoal? Que com o dinheiro tu faz dinheiro e com aquela outra coisa tu faz aquela outra coisa. Aí, pessoal, depois daquele belo dia que eu tomei nos queixos, tá, que eu acabei perdendo um negócio de 50 mil, que eu iria mudar a história dos meus filhos, da minha família, que eu iria quem sabe comprar o apartamento dos meus sonhos, o carro dos meus sonhos, pegar o meu escritório e encher a moeda de ouro e poder fazer lá, sabe, um bom escritório e tal, mudar de vida, né, o picolézeiro aqui, o vendedor de suco na sinaleira, aquele cara que passou fome, quase passou fome quando era criança, que sofreu na vida, ia mudar a história da minha vida naquele exato momento, né, no ano passado. Por quê, pessoal? Porque eu tenho aqui, eu vou abrir bem sinceramente para vocês, eu tenho 12.780 mensagens no meu, no meu e-mail, tá, o Outlook mandou mensagem, tá, travou o teu e-mail, teu e-mail levou um choque, nem sei o que que você é que tá recebendo, todo dia vem mensagem, pessoal, mas num lote desse aparece uma vez no ano. As, os demais pessoas que te procuram é moedinhas bem comum que de repente tu vai pagar 20, vai fazer 50, tu vai pagar 50 e vai vender aqui 3 meses e vai fazer 120, entendeu? Não vai, vai te ajudar, mas não vai mudar a tua história. Então, pessoal, eu tô falando o quê com vocês? Que a gente tem que tá preparado e daquele dia em diante, pessoal, que eu disse, não, a partir de hoje eu tenho que fazer uma reserva financeira, tá, eu sou obrigado a fazer uma reserva financeira para mim ter esse dinheiro e quando surgir esse lote, por quê, pessoal? Pessoal, quando essas pessoas têm moedas importantes, têm moedas boas, o que que acaba acontecendo? Quando eles decidem que querem vender, ó, eu quero vender o lote que tá aqui com a minha família já guardada gerações ou tá aqui o lote que eu consegui lá não sei aonde, eles não querem saber, eles querem vender dinheiro. Quando eles decidem vender, eles não querem, ah, vou botar na tua loja, aí tu me manda mil por semana, aí tu me manda dois mil por mês, aí tu me manda cinco mil por mês. Não, as pessoas que têm moeda boa, eles não estão interessados se o lote deles vale um milhão. Ó, daqui dois anos eu faço um milhão, cara, eu quero cem mil, eu não tô interessado no milhão. Eu quero cem mil hoje. É por isso, pessoal, que os lojistas de moedas no Brasil estão multimilionários, milionários, tá? Eles têm dinheiro, tá com o pau, um deles chegou a dizer assim, Jonas, se surgiu um lote de um milhão de reais, eu tenho a vista pra comprar, tá guardado um milhão. Se surgiu um lote de moedas de prata, eu pago um milhão, eu tenho aqui um milhão guardado. Pode me chamar. Sabe por quê, pessoal? Eu já fui lojista que esses olhos aqui já viram, esses olhos aqui já viram. O cara chegou com uma sacola de moedas, uma sacola, tá? Uns cinco quilos. E aí ele chegou e disse, é aqui que comprou moedas? Você faz a avaliação, ele disse, não, aqui tá a balança, tá? Aqui tá a balança. Você pesa todas as moedas aqui, é quarenta reais o quilo. Não interessa o que tem aí dentro. Pesou, o cara botou as moedas, deu cinco quilos, o cara paga duzentos com a mão do cara, o cara pegou os duzentos reais, pegou e saiu. E eu ali do lado comprei minhas moedas olhando, meu Deus do céu, que esses lojistas são... Aí o cara que era o mestre das moedas é lojista e tinha um cara que trabalhava pra ele, que era o cara que era o Numesmata, que ganhava um dinheirão, que trabalhava lá na loja. O cara pegou e virou do outro lado da mesa, sem perto de mim, virou. Quando ele virou, eu já vi picando uma moeda de ouro, tá? Uma moeda de ouro. A maioria dos quatro quilos era moeda mesmo de aquilo, mas um quilo, tinha meio quilo moeda de prata e uma das moedas era ouro. Eu só consegui porque, cara, como ele me deu as costas, né? Ele virou as costas pra mim e virou a sacola assim, tá? E virou a sacola assim e uma das moedas saiu picando e uma das moedas era de ouro. Eu disse, nossa senhora, por cima uma moeda uns três mil reais. Por cima, eu não consegui ver a data, mas quando ele viu que era ouro, ele já escondeu assim. Aí eu disse, meu pai do céu. E aí fora as pratas, ele ia fazer uns cinco mil reais e ele pagou duzentos reais. Então, pessoal, não existe nada nesse mundo que dá mais dinheiro do que comprar moeda, tá, pessoal? Principalmente quem tem um ponto fixo, tá? Principalmente quem tem um ponto fixo. Por quê, pessoal? Vou explicar o motivo. No meu canal, eu venho e me explico. Eu pego o catálogo aqui e explico os valores das moedas. Você tá entendendo? Eu chego aqui e explico, ó, a tua moeda vale x valor. Eu consigo te pagar. E pessoas, tu pagou cinquenta e vendeu a cem. No lojistas, vão te dar cinco reais e vão vender a mil. Tá me entendendo? Por quê, pessoal? Olha a diferença. Eu explico quanto vale. Você vai no meu privado, a gente conversa, você me envia. A gente vai fazer um negócio parelho. Na loja, pessoal, só vai pessoas desesperadas por dinheiro, na maioria das vezes. Por que ninguém vai pegar uma sacola de moeda velha em casa, vai ir até no centro de São Paulo, né? Por exemplo, vai pegar lá do interior de São Paulo, vai até o centro, vai chegar lá e vai dizer, ó, te dou duzentos. Ah, eu não quero, vou levar cinco quilos de moeda embora. O cara pensa que é lixo. Então, o cara pensa, nossa senhora, eu vou levar esses duzentos e vão embora. E pega o duzentão e vai pagar suas contas. E o lojista vai ficando cada vez mais milionário. Vai ficando cada vez mais milionário. Pessoal, tem uns aí que tem quatro, cinco, dez, vinte apartamentos. Eu conheço um que colocava anúncio em jornal. Ele coloca anúncio em jornal há vinte anos atrás e ele foi comprando, foi comprando, foi comprando coisa no quilo. Ele tem, no mínimo, pessoal, uns quinze a vinte apartamentos alugados. E não é qualquer apartamento, não. É apartamento chique, tá? Investimento. Por quê? Porque as pessoas não abrem os olhos. Então, hoje, pessoal, hoje não é mais bem assim. Hoje as pessoas têm acesso a catálogos, né? Hoje as pessoas têm acesso a catálogos. Hoje as pessoas têm acesso a isso. Outra história, pessoal, pra nós voltar aqui e ver quais eu compro, aconteceu também no final do ano passado, 2020, pessoal. Olha essa história. foi duas histórias que me marcou muito no ramo de moedas. Me marcou demais, pessoal. Entrou uma mulher em contato aí, já era uma mulher. Eu já estava morando num apartamento, tal, já estive preparado pra comprar um watch de moedas bacana, tal. Me mandou uma montoeira de fotos, pessoal. Me mandou foto, 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 foto. Só, só, só patacão, só oito reales, só moeda de ouro, só coisa chique, tá? Aí eu, olha, quanta senhorita quer no seu lote? Olha, eu tenho umas oitocentas moedas, umas oitocentas moedas, uma melhor com a outra. Pessoal, o sorteio daqui é pouquinho, tá? E pra você participar é só curtir a live, deixar o seu like e estar compartilhando algum grupo no WhatsApp e no Facebook, tá? Tu já participa. Não esquece de curtir pra você poder participar do sorteio do catálogo e você mesmo fazer a avaliação. avaliação das suas moedas, tá ok? Já curte aí, já deixa o likeão pra nós poder estar, podendo fazer o sorteio com todo mundo aí, tá? Aí eu falei assim, ó, dona, senhora, suas moedas me interessam muito, elas são muito boas e tem um preço muito alto. Aí ela falou o seguinte, que é o seguinte, Jonas, eu quero 40 mil reais nas minhas moedas. Outro causa é que a pessoa não quer avaliação, ela quer valor. Geralmente, quem tem moedas assim, ela já tem um valor definido, pré-definido na sua mente. Aí eu peguei e falei assim, 40 mil reais e eu já tinha 20. Olha como a coisa vai mudando. Eu já tinha olhado 20. Aí eu falei o seguinte, eu vou lá falar com o lojista amigo meu, se ele quer comprar esse lote às meias, não é? Às meias, pessoal. Aí eu cheguei lá e o senhor já, ele é um lojista, esse é o Nesto, tá? Eu já fui falar com esse porque esse é o Nesto. E gente honesta merece respeito, tá? Não tô dizendo que lojista de moeda é tudo safado, não. Pessoal, tem cara 100% pensando no mismático. Tem cara que é, ó, 1000% lojista aqui. Eu conheço um aí que eu boto a mão no fogo por ele. Boto a mão no fogo por ele. Até vou mandar um abraço pra ele aqui, tá? Pessoal da Rufintal, né? Do mismático Rufintal. E eu, o senhor Adelânio, pessoa da melhor qualidade. Pessoa da melhor qualidade. Cheguei lá e falei, ó, senhor Adelânio, é o seguinte, surgiu um lote de moedas aqui. Aqui tá as fotos, as moedas. Só pra tacão, babá, moeda boa. Tinha aquele Pedro Álvares Cabral, que aquela moeda de, acho que é 5 mil réis. Pessoal, aquilo ali vale uma nota, moeda que vale 5, 8 mil cada moeda. Uma maravilha. Um lote de uma mulher assim, algo extraordinário, tá? Meu Deus do céu, eu já tava assim, ó. É agora que o mundo de vida, eu pego essas moedas, sabe? Já tava. 20 mil, 20 mil, fazia a mesma semana de novo, né? Tava, babá. Aí ele sentou comigo numa mesa assim, o senhor Adelânio. Me colocou sentado numa outra mesa. Cara, o Adelânio também é forrado na grana, viu? Aí o senhor Adelânio, um experiente, um velhão, já experiente, tem uns 30, 40 anos no Mismático, me olhou. Jonas, tu pediu 10, 20 fotos. E ela falou que tem uns centos. E nós temos que viajar pra Santa Catarina pra essas moedas, tá vendo? Vamos fazer o seguinte, vamos ligar pra essa mulher e vamos mandar um vídeo e mais fotos, Jonas. Vamos mandar no mínimo 100 fotos pra nós arrancarmos o carro daqui. Por quê, Jonas? Porque a gente vai ter que arrancar 40 mil do banco, 20 teus, 20 mil. A gente vai com 40 mil na mão, não sabemos quem é essa mulher. Vamos chegar lá de peito aberto numa casa, no endereço que ela tá nos passando. E vamos chegar lá e ser um assalto. Perdemos 40 mil. Voltemos com o rabo no meio das pernas, sem moeda. E aí vamos fazer o quê, Jonas? Aí eu falei assim, não. Nossa, Adelânio, o senhor tem razão. Olha só. Juntou ali, pessoal, um guri inexperiente chamado Jonas Belé, né? Que tem metade da trajetória dele, que pede informações pra ele. E juntou a experiência. Então, o que eu imaginei? Eu poderia correr atrás nessa época, já tinha gente que vai emprestar mais 20 mil e comprar sozinho esse lote. Só que como eu fiquei desconfiado, eu pensei, não, é melhor eu pegar e repartir o lote e trazer junto comigo alguém que tenha bagagem, que tenha experiência, que já comprou moeda, que sabe avaliar, até tinha não sei quantos tipos de oito reais, pessoal, de todas as partes do mundo. A mulher era uma coisa linda de se ver. Só que o que acabou acontecendo, pessoal? Quando ela começou a enviar fotos, ela, não, mas você já viu as fotos, eu não vou ficar te enviando. Eu falei, então, a gente não vai ir. Ou tu envia as fotos ou a gente não vai. Ela começou a enviar a foto. Daqui a pouco ela enviou um boelho de Jonas. Essa aqui é falsa. Puxou uma verdadeira gaveta, tá? E começou a mostrar as mais raras as falsas. Esse, ele falou assim, ó. Essa base de patacão, esses oito reais aqui, aí ele começou a dizer, esse aqui é falso, por isso, por isso, por isso. E começou a mostrar. Essa outra moeda que ela me enviou, manda ela enviar a foto da serrilha. Ela me enviou a serrilha, a serrilha. Não tinha serrilha. E a original tinha serrilha. Uma moeda novinha, sem serrilha. Ele falou, Jonas, essa moeda tem serrilha. Essa moeda que ela está te mostrando aqui é falsa. É um lote de moeda falsa. Comprada Xing Ling na China. Que eu sou, eu abava, e foi, e foi, e foi. Quando eu questionei ela, eu falei, olha, é o seguinte, você, eu vim aqui falar com um do Mismata, que é muito experiente e tal. E ele me repassou que suas moedas são falsas. A 90% dessas moedas das fotos são falsas. Ela já, não, porque era do meu bisavô. Era moeda do bababá. Aí eu saí dali, fui no outro do Mismata, conversar com ele também. Aí eu disse, olha, o que eu podia fazer para pegar ela? Aí ele falou o seguinte, não sei, mamadeira. Já veio um cara me oferecer essas moedas aqui. E pegou um gordinho de Santa Catarina também. Peguei o Facebook do gordinho e mandei, olha, as tuas moedas sendo anunciadas nesse site de moedas aqui. Tudo falso. Aí a moeda me bloqueou. Me bloqueou na hora. Pessoal, nós íamos ir com 40 mil reais. Nós íamos ir com 40 mil reais para Santa Catarina, tá? Com 40 mil reais para Santa Catarina. Nós íamos chegar aqui com 40 mil. Ou nós íamos tomar um ataque, olha, eu sei que tem 40 mil no carro aí. Passa os 40 mil aqui. Pegue o carrinho de vocês e vá. Aí ela me dava um endereço qualquer aqui em Santa Catarina, né? Pá, chegava numa casa, tomava um assalto. Ele sumiu. Podia ser foto fake que estava ali no WhatsApp. Então eu digo, tudo isso tem que ser revisto, pessoal. Por isso que comprar moedas não é fácil, não é barbada. Tem que estar sempre com o olho aberto, tá, pessoal? Então eu estou dizendo assim, hoje eu resolvi contar para vocês algumas histórias de moedas que a gente quase comprou. Ano passado, pessoal, também, 2020 foi o ano... 2020 foi o ano da gente perder negócio bom. 2020, pessoal, eu me livrei desse negócio aí que eu ia botar minha família em apuros, porque eu ia tirar todo o capital da minha família, que era os 20 mil reais. Ia perder os 20 mil reais e eu ia ficar zerado, pessoal. Zerado, zerado, zerado. Com as minhas dívidas para pagar, tudo. Então, tu tem que cuidar nesse meio para não quebrar, tá? Tu tem que cuidar. Você que vende moedas, você que está entrando nesse ramo e está se emocionando. Ah, porque agora eu vou sair por aí para fazer anúncio no Facebook. Agora eu vou sair por aí para fazer anúncio nos Instagram. Tudo a vida. Eu vou comprar tudo que é moeda, porque eu tenho 5 mil aqui, eu tenho 10 mil. Eu vou ficar rico vendendo moedas. Abra o teu olho, pessoal. Abra o teu olho, porque muita gente já enriqueceu nesse meio e muita gente já quebrou nesse meio. Porque a falsificação de moeda é grande, tá? Os pilantra entram diariamente em grupos de colecionadores para aplicar golpes. Anuncio x-lato, deposito, eles não enviam as moedas. Isso acontece diariamente no ramo da Numismat. Ano passado, aí o que aconteceu? Esse lote aqui, esse lote aqui, eu acabei me ferrando legal. Por quê? O cara me ligou. Geralmente, pessoal, quer ver lote bom é região Nordeste, tá? Pernambuco, Bahia, aquelas regiões lá para cima, sabe, pessoal? DDD 88, quando me chama, DDD 91, DDD 90. Essas regiões de Nordeste, pessoal, tem muita moeda boa. Tu viu o lote que acharam parar agora? Puro ouro e pura prata enterrada. Pessoal, a dona que tirou o primeiro lote do terreno dela, que tinha meu lote, ela tá milionária. Ela tirou tanta moeda do terreno que ela enriqueceu. Esse lote que apareceu na TV agora é o segundo lote. Que o governo quer tomar agora de quem achou ali os lotes e tal. Pessoal, a região do Pará, a região nordestina, é muita moeda valiosa. Mas é ouro e prata que não para mais, porque era uma região que os portugueses circulavam. Era ali onde as caravelas passavam. Eles enterravam moedas. Faziam casarão, enterravam menos concreto. Ali, pessoal, tem patacão para dar com pau. O que acabou acontecendo? Entrou em contato comigo um cara com código 88. Tenho 280 moedas boas, pessoal, 2 mil réis, prata pura, patacão. Olha, uma flor dele, lote. Só prata, só prata. Piloto, ele era um piloto que dirigia, tipo assim, como se fosse a Leroy Merlin. Ele levava ali a equipe da Leroy Merlin, tipo assim, a equipe de gerentes. É uma loja de construção gigante que tem para o Bando do Nordeste. Mas eu vou citar, tipo, Leroy Merlin. Aí ele me contou a história da vida dele. Olha aqui, eu sou piloto. Mandava foto do avião, eu dirijo de avião. Eu levo aqui os camaradas, os cabeçãos aqui da empresa. O gerentão aqui, uma rede de não sei quantas lojas. Com 300 lojas e eu sou o piloto. Aí eles precisam viajar para atravessar o país. Eu levo um avião particular. Me contou a história da vida dele, tá, tá, tá. E esse é o meu lote de moedas. Só que o que acontece? Eu tinha 500 moedas e eu botei uma mulher ali para a minha casa aqui. E a desgraçada me levava uma ou duas moedas por dia embora. Quando eu abri meu olho, metade do lote a empregada levou embora. E eu tenho somente 280 moedas aqui. Mega lote. E assim, Jonas, eu quero 10 mil reais. Já me deu o preço. Nem eu ofereci o preço. Caramba. Aí, pessoal. Não, porque é um lote que eu faria 150 mil em dois anos. Aí eu, principalmente agora, pessoal, que a prata, a prata, ela disparou. A prata foi agora para 6 reais o quilo. A prata enlouqueceu. Quem moeda é prata. A prata, a prata um ano atrás era 2 reais o quilo. O grama, o grama, né. Agora foi para 5 e pouco grama. Quase 6 mil reais. 6 mil reais o quilo da prata. Então, na época, estava 2 mil reais o quilo. Então, aí eu falei para ele assim, ó, fulano, eu tenho 8 mil no banco. Tu aceita os 8 mil? Meu dia. Aí, bah, Jonas. Bah, Jonas. Bem assim, bah, eu te envio as moedas e depois tu me pára, cara. Só que eu preciso dos 10 mil. Eu vou te enviar via Sedex aí. E aí vai dar uns 10, 500 e tal. E aí tu me deposita. Chegou aí, tu me deposita as moedas. Bem assim. Aí eu, bah, mas eu só tenho 8 mil, cara. Estou com medo de chegar as moedas aqui, né. Do que no dia que chegar, não. No dia que chegar, eu tenho que transferir. Tu dou 8 mil. Falei, Pedro. Eu dou o que eu tenho aqui, mais o frete e tal. Aí ele pegou e falou assim, não, é o seguinte, Jonas. Tá, eu vou pensar até amanhã. Olha só, pessoal. Por isso que eu digo negócio de moeda, negócio de moeda tem que fechar. Negócio de moeda tem que virar, pessoal. Negócio de moeda tem que... Não pode se demorar com negócio de moeda. Se surgir um lote para ti, não deixa para amanhã. Olha o conselho de um profissional de moeda, pessoal. Um cara que tem bagagem de, no mínimo, 5 anos aí, para mais, 10 anos. Que tem bagagem em compra de moeda. Não deixa para outro dia, pessoal. Não deixa para outro dia que tu vai te dar mal. Ele, não. Ele resolveu o seguinte. Eu vou levar a equipe amanhã para uma cidade lá e vou voltar no mesmo dia. Quando eu voltar, eu falo com a minha esposa. E pimba. Eu vejo isso aí para ti. Ele falou, tá bom. Eu vou aguardar até amanhã. Olha só. Em vez de eu ter dito. É, quer saber, tu vai viajar quando? Já envia agora aí que eu vou te pagar os 10 anos. Em vez de eu ter feito isso, não. O animal aqui. O animal de medeira de pata. Tá. Ele chegou no aeroporto. Né? Porque ele ia pegar o avião lá e ia fazer a viagem para a empresa e tal. Tem um cara que deve ser o copiloto, né? Que dirige junto com ele. Ele comentou. Opa, cara, tem um lote de moedas aí com 300 moedas de prata. Ofereci para um cara que tem um canal no YouTube. O cara tem lá mais de 100 mil inscritos. E é gente boa. Eu vou enviar para ele. Ele não vai pagar. Só que eu quero 10 mil reais no lote de moedas. E o camarada lá só tem 8 mil no banco. E ele quer me dar os 8 mil. E o cara... Olha só. O copiloto... Cara, eu tenho um amigo meu que é colecionador de moedas. E não tem o vídeo das moedas. Tem. Eu vou enviar para ele. O copiloto pegou os vídeos. E o copiloto pegou os vídeos. E enviou para o amigo dele que também trabalhou com moeda. Essa gente que é copiloto e piloto são gente que tem dinheiro. Com certeza os amigos que tem dinheiro. Quando enviou o vídeo das moedas para o cara. O cara falou. Não, capaz. Eu estou indo com os 10 mil agora. Dá tempo dele. Você tem que demorar uma hora. Eu vou. Ele pegou. Foi em casa. Trouxe as moedas. O cara veio com os 10 mil em mãos. E deu os 10 mil em mãos. Quando ele me avisou. Ele mandou uma aula. Jonas, é o seguinte. Eu não vou querer os 8 mil. Porque eu consegui. Olha, Jonas. Eu só cheguei no aeroporto. Conversei. Vendi as moedas para o meu amigo aqui. Que dirige. Um amigo do amigo meu que dirige aqui comigo. Se eu ver. Eu não acredito. Cara. Eu saí assim. Pura verdade. Eu não dormi duas noites. Eu não acredito. Que eu fui perder esse negócio. Eu não acredito. Me deu um desânimo. Me deu um desânimo tão grande. Que eu fiquei 4 dias fazendo vídeo. Assim com a cara azedo. Eu nem mostrava a cara no vídeo. Pessoal. Quando você vê um vídeo meu aqui. Que eu não mostro a cara. Eu estou azedo. Eu estou assim. Eu estou desgostoso. Sabe? Eu estou insuportável. Eu vou dizer para vocês. Que eu estou insuportável. Eu fiquei 4 dias azedo. Assim. Não acredito. Que eu perdi. Cara. 280 moedas de prata. Por uma miséria. De 2 mil reais. 10 gramas. Eu saia bravo. Sabe? E a mulher tentando. Eu falei. Não. Bem. Não era para ti. Porque se o negócio fosse para ti. Iria acontecer. Mas o negócio não era para ti. Bem. Bá, bá, bá. Aí eu falei. Ah. Quer saber? Eu estou muito chateado. Porque parece que a gente só tem que comprar moedinha de 100 bilas. E vender por 150. Eu não aguento mais. Quando surge o negócio para a gente mudar de vida aí. Para a gente dar um futuro para as crianças. Eu acabo sendo burro. Já pela segunda vez. Perdi as moedas. Bá, bá. Fiquei desgostoso. Fiquei mal da cara. Assim. Uma semana. Sabe? Pessoal. Fiquei mal da cara. E é isso, pessoal. Então hoje eu resolvi separar essas 3 histórias. Duas que eu perdi por burrice. E uma que eu não entrei em uma furada por sempre esperto. Então. Depende o dia. Eu acho que eu acordo. Não é mesmo? É. Isso aí. Enquanto eu contava essas histórias. A gente bateu um recorde aqui de pessoas assistindo. 430 pessoas ao vivo. O nosso recorde já é 250. Chegamos a 430 pessoas ao vivo. Isso é recorde aqui no canal. Vai sair o sorteio agora, pessoal. Do catálogo, tá? Esse catálogo aqui. Para você aí que está assistindo. Que deseja ver quanto as suas cédulas valem. Aqui tem cédulas. Desde 1932. Para você aí que quer ganhar um catálogo. Que fala de moedas desde 1643. Pessoal. Esse aqui é um catálogo. Para você participar. É bem simples. É só você deixar o like na live, tá? E você está compartilhando. E pelo menos uma rede social sua. E tirar o print, pessoal. Porque se você for o ganhador. Você vai mostrar que você ganhou, tá? E se você ganhar e não tiver o print do compartilhamento e nem do like. Você perde o brinde. Então, pessoal. É um brinde que eu vou dar frete grátis. Frete grátis para vocês, pessoal. Principalmente hoje que eu estou muito feliz. Que batemos o recorde dos recordes aqui do canal. Após anos fazendo live. Nós batemos 430 pessoas ao vivo. Isso aí é uma baita marca aqui para o canal, pessoal. É a primeira vez no Brasil. E com certeza na América Latina. Que um canal de numismática atinge 430 pessoas em uma live ao vivo. Pessoal, falando nisso. Essa semana a gente atingiu o segundo maior canal de numismática da América Latina, pessoal. Do Brasil e da América Latina. Passamos o Cultura Mineira de 1932. Estamos com 234 mil inscritos. Somos o segundo maior canal de moedas e cédulas de toda a América Latina. Isso é fantástico, pessoal. Está certo? Então, eu vou dar de presente para vocês esse belo exemplar aqui. Colorido, pessoal. Colorido. Fala de moedas de ouro. Fala de cédulas de todas as partes do Brasil e do mundo. Então, você fica ligado que com certeza você pode ser o ganhador. Daqui a pouquinho eu vou fazer o sorteio. Lembrando, pessoal, que você não quer participar do sorteio, mas quer comprar um. Jonas, eu desejo comprar. Quanto custa o catálogo de moedas e de cédula, amigo Jonas? Esse catálogo custa R$ 89,00, pessoal. R$ 89,00, certo? O que acaba acontecendo? Você vai entrar no primeiro link da descrição, que é a nossa loja virtual. Pessoal, presta atenção agora. A nossa loja virtual tem catálogos. Catálogo de moedas com erros. Esse custa R$ 79,00. Esse custa R$ 89,00. Pessoal, nós temos álbuns de figurinha. Nós temos livros. Nós temos pasta para guardar moedas. Nós temos pasta para guardar cédulas. Nós temos moedas do Brasil e do mundo. Moedas de prata que vocês querem fazer investimento. Pessoal, pensa você. Um ano atrás, moedas de prata, por mais comum que fosse, valia R$ 2.000,00 o quilo. Hoje passa dos R$ 6.000,00. É o melhor investimento do mundo. É você comprar moedas de prata. Vai por mim, pessoal. Quem investe em moedas de prata, investe para enriquecer. Tá certo? Então, presta atenção. Pessoal, as moedas que eu compro, como eu coloquei no título, que é um vídeo. Tá? De moedas de compras, pessoal. Então, eu preciso que você entenda uma coisa aqui. Quais que eu preciso? Quais moedas são que o amigo Jonas compra, tá? Vai deixando o seu like que o sorteio daqui a alguns minutos, tá? Deixa o like e tira o print. Vamos chegar aí a 500 likes, pelo menos nessa live aí, para mostrar a força da numismática aqui no Brasil. A força, pessoal. Estou visitando Florimpa, Santa Catarina. Estou adorando essa cidade maravilhosa. Amanhã já vamos voltar a Porto Alegre. Então, pessoal, é muito beleza. Eu vim viajar, pessoal, mas eu não esqueci de fazer. Sabe o quê? Eu não esqueci de fazer as entregas da loja, né? A loja, todas as terça-feiras, é os envios pelos correios. Então, eu fiz os envios e vim. E daí, na segunda, eu vou embora para fazer os novos envios na terça, né? Durante essa semana. Então, a gente tem muita responsabilidade por nossos clientes, pessoal. A gente não vai deixar um cliente engatado. Comprou, a minha obrigação toda terça-feira é enviar para vocês. Então, você vai comprar pelo PagSeguro, dá segurança para você. A loja é 100% segura. Você pode cadastrar teu cardão de crédito, comprar em 10 vezes sem juros. Você pode estar comprando através do boleto bancário. A loja é um mundo de moedas nas suas mãos. Você pode acessar pelo celular, comprar tudo pelo celular através da loja do amigo Jonas Belé e ajudar esse guerreiro aqui a crescer cada vez mais na vida. Bom, vamos começar aqui, então. Deixa eu virar aqui o celular. Olha, pessoal. Virar de novo. Aqui, ó. Não, acho que aqui ficou mais ruim, né? Deixa eu tentar limpar um pouquinho a câmera, pessoal. Aqui, então, um pouquinho. Não sei se a câmera está suja, ó. Mas eu acho que é a outra câmera. Deixa eu ver. É, aqui está legal, tá? Pessoal, ó. Moedas com erros e variantes. Esse livro aqui tem na minha loja, pessoal. 79,90, tá bom? Não reparem minhas ruas, pessoal. Porque eu fui nas areias ontem, está toda suja. Ainda não. Deu para ainda... Eu ia me botar numa luva hoje. Eu fui antes mexer com barro com as crianças, virando um... Não sei o que aqui. Olha aí, pessoal, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Então, moedas que eu compro, pessoal, tá? Eu sou um colecionador. Não sei se vocês sabem, né? Eu sou... João, eu sou de Floripa. Tenho muitas moedas de réis e cruzeira amarelinhas para vender. Ó, até amanhã eu estou aqui, hein? Depois eu vou embora. Ó, pessoal. Olha só. Deixa eu mostrar para vocês. Não sei se vocês sabem, mas eu sou um colecionador. Ó, o Estevam falou o seguinte. Que se ele for o ganhador, ele quer um catálogo de erros e variantes. Ele quer esse aqui, tá, pessoal? Na live, você tem a oportunidade. Se tu for o ganhador, tu pode escolher entre esse de erros e esse catálogo amigo, tá, pessoal? Esse aqui é moedas e cédulas. Dois em um, ó. Esse aqui é 89,90 na loja. Esse aqui é 79,90. Mas o ganhador de hoje pode escolher. Ó, eu quero esse, quero aquele. Tu fique à vontade. Só não esquece de curtir, bater print e compartilhar e bater print para depois você não estar aí. Ah, eu esqueci, mas me dá igual. Não, nós não podemos descumprir as regras. Ele não está nem olhando o chat. Estou olhando sim. Eu quero de erro. Isso aí, pessoal. Estou olhando. Eu estou com o olho no peixe e no gato, meu amigo de Jalson. Jalson. Eduardo Costa, ó. É um olho no peixe e no gato aqui, gente. Sem interação, hein? Muito obrigado a todos vocês. Chegamos ao recorde da live. Batemos 430 pessoas ao vivo. É uma marca histórica para o canal. É um dia histórico para o canal. Na mesma semana que se tornamos o segundo maior canal de Unismática de toda a América Latina. Batemos mais um recorde. Estamos quebrando recordes em cima de recorde. Bom, pessoal, de um centavo. Vamos fazer uma revisão rapidinho, tá? Quais de um centavo que eu compro? Aqui tá, pessoal. Bom dia, você compra as moedas importadas de prata. Eu tenho duas. É, eu compro prata de qualquer parte do mundo, tá, pessoal? Qualquer parte do mundo eu compro. Moedas de um centavo, pessoal. Já compartilhou? Já deixou seu like? Então, aqui, ó. Vamos começar com uns centavos que eu compro, tá, pessoal? Uns centavos que eu compro. Reverso horizontal e reverso invertido. Todo mundo sabe fazer o giro, né, pessoal? Já ensinei vários, vários vídeos. Se tu girar pra cima, sempre pra cima, tá, pessoal? E ficar de lá da moeda, ó. Essa aqui é reverso horizontal. Nós pagamos a de um centavo, trinta reais, tá, pessoal? Trinta reais nas moedas reversos de um centavo. Quem tiver, é só entrar em contato. Ó, ela tem que ficar a imagem desse jeito aqui, ó. Desse jeito aqui. Ficando a imagem assim, a gente vai pagar trinta reais. Reversos horizontais é trinta reais, tá? Ó, beleza, pessoal? Outras coisas que eu não compro, tá? Vou dizer aqui, o que eu compro e o que eu não compro. Aqui é trinta reais de um centavo, tá? Aqui, pessoal, traço que cruza ou inverso. Eu não compro isso, pessoal, tá? Não compro isso. Por favor, gente, assista a parte mais importante da live é essa. É as que eu compro e as que eu não compro. Que daí a pessoa vem e diz, eu tenho a moeda com traço. Eu não compro. Sabe o que ela faz? Ela corre nos comentários dos vídeos. Ele é mentiroso. Ele não compra nada. Ele é um safado. Ele é sem vergonha. Eu mostrei as fotos no WhatsApp e ele não compra. Mas sabe por quê? Porque eu falei, ó. Essa moeda aqui não é essa. Essa aqui eu não compro. Eu não vou comprar porque você me ameaçou no privado. Que vai falar nos vídeos que eu não compro que eu sou um safado. Eu não vou fazer isso, pessoal. Tu quer falar? É tua índole. Tu vai. Tu que é um safado, entendeu? Não sou eu. Porque se eu estou dizendo que eu compro essas aqui, eu não vou cair em pressões de pessoas que não escutaram a live. de pessoas que não querem vender, querem atrapalhar. Então, não se preocupe com pessoas que querem fazer desaforo, tá? Traço pra cá, traço pra lá, batilha pra cá. Não compro, pessoal. Eu deixo bem especificado as que eu quero, as que eu compro. Eu quero só o filé. Ah, mas tu quer só filé? Sim, é o que vende. Eu sustendo com a minha família com o quê? Com o filé. Vendendo o filé. Vendendo o que mais roda, tá? É assim que eu sustendo a minha família. Então, desculpe você que eu não consigo realizar os teus anseios, tá? Ó, reverso horizontal, reverso horizontal, 30 reais, tá, pessoal? Marcou? Gravou? Deixa eu botar essa câmera, parece que tá me zoado, tá? Agora foi. Ó, aqui, pessoal. Ah, batida dupla, ou ficou linha dupla, eu não compro. Tá, pessoal? Não compro. Ah, minhas linhas, eu também tenho uma com as linhas. Tô mostrando que existe essa moeda. Duplicada, faltando estrela, estrela sobrando, estrela faltando, não compro. Eu não quero, entendeu? Não é minha praia. Agora eu vou mostrar se eu compro, tá? Então, se você quer aprender, esse é o momento pra você aprender. Agora, se você quer continuar batendo cabeça na parede, pra depois fazer comentários pejorativos no meu privado, nos meus vídeos, tu continua, mas tu tá batendo em que nem massa e pão. Quanto mais bate, mais cresce, tá? Quanto mais me bate essa semana, aconteceu dois recordes aqui. Se tornemos o segundo maior canal da América Latina e da Mismática, e nessa live aqui, batemos o recorde da maior live já feita no Brasil e na América Latina também. 430 pessoas ao vivo. Foi um recorde e tanto, hein? Ó, duplicação da palavra Brasil. Pessoal, se for um erro assim, ó, vou ser bem sincero, assim, ó, no qual o Brasil ficou zoado desse jeito aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Eu até vou comprar, tá? Ó, tá vendo? Tá vendo aqui? O Brasil deu um Brasil do lado do outro, foi uma dupla batida. Olha aqui, ó. Ó, dupla batida, tá vendo? Isso aqui eu quero. Agora, mal, é mal, deu uma duplicaçãozinha, né? Isso aqui não, isso aqui eu não acho, comprador. Entendeu? Agora, isso aqui se eu anunciar o vendo da hora, ó. Isso aqui é um negócio diferente. É um baita erro, é uma baita anomalia. Tá entendendo? Então, as pessoas ficam apegadas. Ai, Jesus, minha moeda mudou de cor, um lado é mais amarelo que o outro, o meu cara mandou mensagem hoje. Ah, cara, vá perder tempo do outro, velho. Entendeu? Não é assim, mas aqui é 12.800 mensagens no e-mail, tá? É 1.500 mensagens por cima do WhatsApp. Aí o cara quer saber por que a moeda dele trocou de cor. Ah, cara, pode ser um produto químico. Ficou na calça, lavou um lado. Saber lá. Ah, entendeu? Eu não, a gente quer ajudar, mas vocês também, muitos não colaboram, entendeu? Ó. Então, aqui, pessoal. Um erro assim, ó. Ó, um erro assim, a gente compra. Erros pequenininhos, não vende. Se eu não vendo, eu não tenho como vender, ó. O que que acontece? Essa palavra centavo aqui, ó. O cara tá rindo. É verdade, cara. Sofre aqui dos privados, não tem noção. Tem dica, eu tô a ponto de explodir. Ó, centavo, ó. Mal e mal duplicado, não compro, tá? Vamos achar isso que eu compro, pessoal. Estrela dupla. É, eu não gosto de estrela dupla. Eu não gosto, entendeu? Agora aqui, beleza. Chegamos no momento que eu gosto, ó. Disco liso. Pode ver que ela tá dentro de um sachê, pessoal. Ela tá dentro de um sachê de moedas, tá? Aqui é um sachê. Tá ok? Um sachê. E aqui dentro, tá? Aqui dentro tem um disco liso. Disco orlado sem cunhagem. Olha isso, pessoal. Olha isso aqui. Isso aqui me interessa. Marca 300 conto aqui no catálogo. Eu vou pagar no máximo 100 reais, tá? Vou pagar a vista. Marca 300, pessoal. Catálogo é só uma referência. Às vezes eu vou levar um ano pra vender, entendeu? Com 100 reais você vai fazer muito mais. Eu pago 100. Mas a exploração, cara. A exploração é eu comprar sem você saber o valor que é o catálogo. Se eu mostrei o valor que tá no catálogo e o quanto eu pago, eu não acho isso exploração. Eu acho isso justo. Eu acho isso que eu tô falando pra você. Eu pago 100. Ah, mas Marca 300 eu vou tentar vender. Tenta. Se tu conseguir vender, ótimo. Parabéns. Vou ficar muito feliz, tá? Não vou ficar triste, não. Ah, tá, 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 tá. Que não compro. O que mais tem aqui? Ausência de uma estrela. Uma ausência de uma estrela no reverso, pessoal. Não, 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 não. Não compro. Por quê, pessoal? Aqui, com cuidadinho, pessoal. Olha, eu não sei. Eu não gosto das moedas que faltam estrela ou sobram estrela, tá? Mas beleza. Marca 20 reais. Só mostrando aqui. Tem colecionador pra isso. Não sou eu que faço investimento nisso aí, tá? Pulamos pra 5 centavos primeira família, pessoal, tá? Ó. Aqui no catálogo mostra as especificações, tá? Mostra aqui o tamanho, o peso, diâmetro, espessura, composição. Olha aqui. Bordo liso. A tiragem delas. Olha aqui quantos milhões foram cunhadas, blá, 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 tá? Aqui tá a primeira página 40, tu vai encontrar isso. Pessoal, tanto esse quanto o manual de erros, você encontra na nossa loja virtual. Primeiro link na descrição. Compra no cartão de crédito em 10 vezes sem juros. Compra no boleto bancário. Tem moedas de todos os par do mundo. Tem cédulas. Ela é a loja do colecionador, pessoal. Já tem mais de 500 pessoas que fizeram a inscrição na loja. E mais de 10 mil visitas em um único mês. Então, a loja foi um sucesso total. Já adianto aos meus inimigos que a loja foi um sucesso total. Que tão esperando eu falar algo da loja, né? Muitos ficam, será que deu certo essa loja de Jonas? Será que... Cara, um filho de Deus abençoado. Nada que ele for fazer vai dar errado. Porque Deus é o guia dele. Quando você acorda de manhã cedo. Quando você entrega os seus caminhos a Deus. Quando você entrega a sua vida a Ele. De Senhor, cuida de mim, da minha família. Dos meus negócios. Dificilmente vai dar errado, pessoal. Dificilmente vai dar errado, tá? E a loja foi mais uma prova disso. Foi sucesso total. Bom, moedas de 5 centavos com o reverso invertido, tá pessoal? Reverso invertido. Tu vai fazer o giro pra cima, tá? Pra cima. E o 5 vai ficar de cabeça para baixo, pessoal, tá? Eu pago 30 reais. Ah, Jonas, mas lá marca 70, marca 90. Pessoal, catálogo é somente uma referência, tá? Achar quem pague é bem diferente, pessoal. Achar quem tem acunhão pra comprar é outra coisa, tá? Beleza, pessoal? Então, eu trabalho com moedas no mínimo 100%. Eu vou anunciar na loja no mínimo a 60, 70 reais. Por quê? Às vezes eu demoro um ano pra vender, pessoal. E aí, eu poderia ter pegado os 30 e ter comprado uma mercadoria, né? Que gire mais e botar uma margem menor e ter ganho dinheiro. Então, como a moeda gira devagar, eu também tenho que botar uma margem bem maior. Bom, 30 reais aqui e 20 reais aqui, pessoal. Olha só. Com a cabecinha pro lado, tu fez o giro e os 5 centavos ficou com a cabecinha pro lado, pessoal. A gente paga quanto? 20 reais. Você, cobrador de ônibus, tá? Você, caixa de supermercado. Ontem entrou um músico, pessoal, que fica na rua cantando com uma caixinha, que toda hora alguém pega 200 moedinhas por dia. Jonas, me ensina quais moedas têm valor, Jonas, né? Pessoal, o meu, vou dizer pra vocês, o meu e-mail tá travado. Tem tanta mensagem, não liberada ainda, tá? Só esclarecer um assunto aqui pra vocês. Ó, deixa eu voltar aqui. Pessoal, ó, o meu e-mail tá travado. Deu 12 mil, o Outlook mandou uma mensagem, teu e-mail tá travado. Exclui, 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 exclui pra tentar liberar. Travou o e-mail. Não recebo mais nem as notificações da loja. Travou o e-mail, pessoal. Doze mil e oitocentas mensagens, pessoal, de moeda. Vocês têm noção do que é isso? Em questão de três meses. Travaram o e-mail, acabaram com o e-mail. O e-mail que eu dei a vida inteira. Acabou. Então, o que eu tô fazendo, pessoal? Tô usando outra plataforma. Ontem eu respondi 150 mensagens através do Instagram. Fui lá nas mensagens. Eu não sabia o que dava pra fazer por ali. Aí fui lá nas mensagens. Não aparecia. E vi que tinha que entrar num outro botão que saem mensagens que ainda não aceitei, né? Aí eu fui olhando. Ó, como é que vai funcionar o meu Instagram, pessoal? Eu respondi 150 e tem mais... E tem 150 ainda pra responder. Tu vai entrar no meu Instagram, que é Jonas Belec. Olha como tu vai fazer, pessoal. Porque se não for assim, eu não tenho condições. Olha só. Tu vai fotografar tua moeda. Tu vai... Ó, Jonas, quanto vale essa moeda? Manda foto, a foto. Não fica... Jonas, eu tenho uma moeda aqui. Tu... Tu... Posso te enviar foto? Não faz isso. Eu não vou te responder. Eu não vou te responder. Porque não dá tempo, pessoal. Não é por arrogância. Não dá tempo. Ah, conversinha pra cá, conversinha pra lá, até chegar na foto. Não. Jonas, eu tenho essa moeda aqui. Quanto tu paga? Jonas, eu tenho essa moeda aqui. Quanto tu paga? É rápido, pessoal. Eu só olho. X, X, X. As que não tem valor, eu só boto... Eu não bloqueio a pessoa. Eu só excluo a foto pra sair da galeria. Se você não recebeu, não desanime. Pegue outras moedas, aprenda e continue mandando foto. Porque uma hora vai chegar na moeda que eu... As que eu quero comprar. Fala pra 30, fala pra 40, fala pra 50. Dá 150. Eu mandei mais ou menos umas 60 respostas pra que eu comprava. Ó. Essa eu quero, essa eu não quero, essa eu quero, essa eu não quero, essa eu quero, essa eu quero, essa eu não quero, essa eu quero... De 150. Então vai no meu Instagram, que é... Arroba Jonas Belé. Manda já a foto e a pergunta junto. Numa só. Jonas, quanto tu paga nessa moeda aqui? Jonas, quanto tu paga? Quanto vale essa moeda aqui? E aí eu vou te ajudar lá no meu Instagram. Mas eu vou ver se tu me segue, hein? Pra mim te ajudar, você tem que me ajudar. Tem que me seguir no Instagram e aí eu vou te dar as respostas. Todo mundo que enviar perguntas no Instagram vai receber. Se não recebeu, é porque tua moeda não tem valor. Se tiver valor, vai receber a resposta. Tá bom, pessoal? E aí eu vou ajudar centenas de pessoas. Centenas. Porque só ontem, mesmo em férias, eu deitei na cama ali... Pô, tô, 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 tô no celular. Responde um, responde outro, responde um. Respondei 150 pessoas. Sabe quanto eu ganhei por isso? Zero centavos. E sabe o que acontece quando eu entro, pessoal, no meus vídeos? É, o Jonas não vê as moedas, o Jonas... Sabe por quê? As pessoas que eu não respondo perdem o tempo de vir nos meus vídeos falar mal. As pessoas que eu respondo não perdem o tempo pra vir agradecer. E é isso que eu tô preocupado. Não é com o grito dos maus. É com o silêncio dos maus. Então, ontem minha esposa disse assim... É, mas tu ficou mais de uma hora aí deitado respondendo as pessoas. Tu não ganha nada por isso. As pessoas não te valorizam. É verdade. Os bons se calam. Mas eu tô incentivando os bons a não se calar. Tá entendendo? Então, tu não se preocupe nunca com o grito dos maus. Isso vai existir sempre. Mas com o silêncio dos bons. Os bons não podem ficar quietos, pessoal. As pessoas que te obtiveram respostas... Têm que se manifestar de qualquer maneira, tá? Então, pra terminar aqui a cinco centavos, já vamos pro sorteio, pessoal. Ó, o sorteio agora, tá? Em uma hora de live vai chegar o sorteio. Pra você participar é só deixar o seu like na live. Deixa o seu like, que é o positivo, tá? Tira o print que você curtiu. Que você compartilhou em pelo menos uma rede social tua, tá? Ó, fez esses dois passos, você já está participando. É agora, em uma hora. Estamos em 54 minutos de live. Em uma hora eu vou fazer o sorteio. E você fica até o final. Pra você participar e levar pra casa esse belo exemplar. Tu pode escolher esse aqui que fala de cédulas e moedas. Ou você pode escolher esse catálogo aqui que fala apenas de erros e variantes sem moedas, tá? Continuando aqui, então, pessoal. Ó, outra moeda aqui. Deixa eu ver se esse aqui eu consigo... Eu vou inverter aqui. Agora aqui. Pessoal, tem três câmeras, né? Eu tenho que ir passando até achar a câmera que tem mais... Ó, aqui, ó. Batida dupla. Não compro. Não compro, tá? Não compro. Infelizmente, tu pode procurar. Tô mostrando pra você. Se quiser garimpar pra ti e tal, existe moedas que a data vazou, tá? Data vazada. Então, cunha da data marcada uma vez no inverso aqui, tá? Então, tem, existe, tá? Ó. Já vai rolar o sorteio, pessoal. Cinco minutos pro sorteio. Não esquece de deixar o like, compartilhar, que falta cinco minutos pra eu me doar um catálogo maravilhoso, com frete grátis, pra qualquer lugar do Brasil e do mundo. Que o ganhador tiver, eu vou estar enviando, tá? Patrícia Maria Travassos Arruda. Bom dia, primeira vez por aqui. Deixa eu virar aqui pra dar um bom dia, Patrícia. Ô, Patrícia, ó. Forte abraço. Beijão no coração, tá? E aí, só exija bem-vindo ao canal dos colecionadores de moedas. Os doidos que colecionam moedas. Não confia muito, viu? Não confia muito que aqui, que pra colecionar moedas, o cara já tem que ter 10% de leves. Tá? Já naturalmente. 10%. Eu já, eu dei uns 25, né? Se eu for qualquer doutor, eu já me consulto com 25% de leves. Então, eu não confia muito nesses caras, não, viu? Bom, ó, quem mais? Ó, Claudete Miranda, primeira vez por aqui. Seja bem-vinda, Claudete, viu? Aqui é a nossa família. Nós briguemos. Nós gritemos. Nós é doido, às vezes, mas nós sabemos. Porque família é assim, né? A família bota os... Eu não tenho nada em fachada, pessoal. Esse negócio assim, ai, não fala na live isso que tu vai machucar. Não, pessoal. Se você precisar falar, eu falo. Se você precisar ouvir, eu ouço. Se você precisar se expressar, eu me expresso. Eu sou assim. Quem me conhece aqui na minha região, sabe. Eu não fico com raivinha de ninguém. Se eu chegar, eu falo, não, vem cá. Por que tu fez isso? Não, não gostei dessa atitude. É, mas tu também, então, tá? Me perdoa, eu te perdoa. Vamos se dar bem. Não vamos ficar com raivinha pra cá, com raivinha pra lá. Ninguém fala. Aquelas famílias que ficam todo mundo de... Se eu ando, de canto, cheio de raiva do outro. Não, já chega na mesa. Olha, é o seguinte. Eu não gosto da tua atitude aqui, tá? É bom tu parar. É, mas eu também não gosto da tua. Então tá. Melhor aqui, tu melhora ali. Mas nada de picuinha. Picuinha não é com nós aqui, não. Entendeu? É assim que a gente... Assim que a vida funciona, pessoal. Não fica com o zorrinho pra ninguém, não. É, bota as coisas na mesa e esclarece uma vez que é a melhor coisa pra se fazer. Ó. Vamos continuar aqui, então. Então, pessoal. Essas datas marcadas aqui... Vou ter que mostrar a carne aqui, ó. Essas datas marcadas aqui, não. Tá? Cinco centavos. Estão nos cinco centavos da primeira família, ó. Linhas em alto relevo, não verso. Também não coleciono e não vendo. Não anuncio isso na minha loja. Dupla batida. Não boto na loja também. Não perco o tempo pra fazer anúncio. Aqui, pessoal. Agora sim. Cheguei numa que eu anuncio na loja, que eu acho interessante vender. Que eu acho, né? Espírito Santo, quero participar do sorteio. A Rony Clay falou. Nós somos tudo louco mesmo. Quem mais? Primeira vez aqui. Achei bem legal e interessante esse mundo de colecionar moedas. Céu. Guilherme Vasconcelos. Seja bem-vindo, hein? Washington Santos. Primeira vez no canal. Bah, Washington. Faço live já há três anos. E é um imenso prazer ter você aqui pela primeira vez, viu? Que bom saber que tá chegando novas pessoas sempre. Manda abraço aí, Jonas. Adriana Carvalho. Grande abraço pra Adriana, viu? Tenho 4TH. Eu quero. Eu quero, viu? DH sempre tô querendo. Ó. Pai e Filho Os Piratos. Por sua causa eu comecei a colecionar. Que delícia saber disso. Isso chega a me dar... Isso é o grito dos bons. Entendeu? Que eu sempre peço pro pessoal. Amor. Amo suas dicas. Tenho aprendido muito. Valdime Dantas. Primeira live minha também. Que lindo, pessoal. Tá me emocionando isso aqui, hein? Luide LGDA. Salve, meu bom. Felipe Menezes. Obrigado, viu? Rubens, Estado de São Paulo, região do Presidente Prudente. Seja bem-vindo, viu, Rubens? Bom dia. Quem mais? Quero ganhar o catálogo. Quero ganhar o Washington. Primeira vez o Washington. Beleza. É muita gente bacana e já vai rolar. Juarez. Igor. O meu nome é Emanuele. Tereza. Tenho 9 anos e sou de Morinhos, Goiás. Sou sua fã. Opa! Um grande abraço aí, Emanuele e Tereza. Que Deus te abençoe, minha menina. Forte abraço aí pra todos os goianos, tá bom? Deus te ajude sempre, querida. Obrigado pela participação, tá? Quem mais? Quem mais? Quem mais? 9 anos, viu, pessoal? Então o colecionismo de moedas serve pra quem? Pra pessoas com mais idade e pra crianças, né? Porque ela já é uma criançazinha, mais maiorzinha, né? Mas é isso aí. Pra todas as idades. Parece um locutor de rádio, AM. Dos piores ainda, aqueles que saem taquara rachada no último grau. Primeira vez no canal. Tem moedas antigas pra tacão. Opa! Ô, Angelo, vem falar comigo no privado aqui pra tacão. Tô sem nenhum na loja. Deixa eu virar aqui. Só. Pessoal, a minha loja tá quase sem nada de prata. Tô desesperado. Tô desesperado. Pra comprar um lote não. Cara, o que vendeu mês passado de moeda de prata Foi 240 envios mês passado. Sabe o que é 240 envios? Muita prata, muita prata. O que eu tinha de prata, eu userei os estoques. Você que tem moeda de prata, a loja tá bombando na prata. Os investidores tão vindo. Tem gente que compra. Ô, e aí tem colecionador. É, só investimento mesmo. Bá, bá, bá. Pessoal, por quê? Porque as pessoas têm medo de comprar em pessoas estranhas. Têm medo de... Porque tu comprava uma moeda que não foi avaliada é uma coisa. Agora tu comprava uma moeda que passou na mão... Olha, vamos dizer assim, Jonas, a tua moedinha, a não ser, tava sem pílula. Na tua loja tá 150, cara. Mas tu pegou uma moeda que o amigo passou horas avaliando. Olhando os pontos. Vendo se é autêntico. Não tem preço. Deixa de ser miserável. Deixa de ser miserável. Tá? Não ser miserável. Pra não falar miserável, tá? Para, olha, olha o esforço do cara que ia avaliando uma moeda. Pra colocar as melhores moedas na loja lá. Coloquei uma flor de cunho essa semana que tá assim, ó. Estralando, estralando, uma R$200. Ela tá na slab, tá linda, bá, bá, bá. Tá lá, pessoal. 480 a pilinha. É investimento. Nova. Flor de cunho. Onde é que tu encontra? Tu vira a moeda do avesso, não tem uma marquinha, não tem um risquinho, não tem nada. Onde é que tu vai achar? Ah, nova, nova. Eu não tô em casa, senão eu vou mostrar. Ela tá no meu escritório. Nossa. 480 é dado, você nos Estados Unidos, são mais, ela vale mais de R$1.500. Ah. Bom, me emocionei um pouquinho, né? Porque, ó. Continuando, continuando. Batermos recorde hoje aqui. Tô feliz. Vou voltar aqui. Batermos recorde hoje aqui. Tô feliz. Chegamos a 430 pessoas ao vivo. Eita glória, hein? Isso aí é muito. Isso me deixa emocionado completamente, viu? Quem mais tá com a gente aqui? Eu quero ganhar o catálogo. Bom, pessoal, já vou fazer o sorteio do catálogo. Vou só encerrar aqui a 5 centavos, tá? Essa aqui eu compro, pessoal. Todos sabem que essa moeda aqui, o que aconteceu, pessoal? Foi um erro, tá? Um verso de um centavo cabecinha. Vou explicar o erro. A chapa, tá? O disco liso é de 5 centavos. O disco liso é de 5 centavos, tá? A parte do reverso também é de 5 centavos. Olha que interessante. Assim vocês vão entender melhor. Ah, é também de 5 centavos. Mas o que acaba acontecendo, pessoal? Marco Antônio, eu tô precisando de um catálogo atualizado. Na loja, Marco Antônio. Primeiro link na descrição. Compra no cartão de crédito, boleto bancário, na loja, tá? Vá na loja. Pessoal, na loja você não precisa de ninguém pra comprar. Tu vai sozinho fazendo passo a passo. Tu compra no cartão, compra no boleto e tu não vê ninguém. Quando tu vê, tá comprado. Na outra semana tu tá sendo enviado, tu tá recebendo. Na loja as coisas giram sem ajuda humana. A própria máquina vai te dando os passos. Compra, paga e, bom, bora, recebe, tá? Não tem estresse. Na loja acontece tudo certinho. Primeiro link, clique na maior loja de numismática do Brasil aí, tá? O que aconteceu, pessoal? Essa moeda aqui, estão olhando elas aqui, pessoal? Estão olhando isso aqui? Então, esse lado aqui também é de 5 centavos. Mas aqui, pessoal, ó o dedinho aqui, ó o dedinho, ó. Aqui, essa aqui, o cunho, tá? Tá lá o cunho batendo. 5, 5, 5. Agora, a hora de botar o cunho de 1 centavo, de 5 centavos, botaram o cunho de 1 centavo. Ficou, tá, tá, tá. Acabou acontecendo o quê? Saindo aqui com a cabecinha, a famosa cabecinha, pessoal, tá? A famosa cabecinha de 5 centavos. Mas como é que eu vou saber, Jonas, se a minha é ou se não é a cabecinha? É simples. Eu ensino pra vocês. Eu dou a letra pra vocês, tá bom? Ó. Geralmente, a cabecinha, pessoal, ela fica com essa borda bem grossa aqui, tá vendo? Por que, Jonas, que ela fica com essa borda bem grossa, pessoal? Ela é um cunho pequenininho. Ela não tem tamanho suficiente pra preencher todo o espaço do universo da moeda. Então, ela vai sobrar material sem ser cunhado. É essa borda gigante que tá aqui, ó. Tá vendo? Beleza? Ah, mas eu quero saber outra maneira. Tu vai pegar um paquímetro, todo mundo sabe, muita gente opera paquímetro aí, né? É bem simples. Vai colocar uma ponta aqui na ponta da cabeça da efígie e outra aqui embaixo do busto aqui. Tu vai colocar e vai medir. Vai dar, na normal, vai dar 12 ou 11, tá? Me esqueci, porque eu meço sempre em casa. A cabecinha, pessoal, ela é menor, ela vai dar 9. Então, tu mede uma normal, vê, e depois mede. Se for a pequena, pessoal... Ah, dominiano, não tô entendendo muito. Voz ativa, cujo sujeito é a gente, criança. É minha primeira vez no seu canal. André Luiz Eugênio, eu tenho uma moeda do Banco do Brasil. Show de bola solar. Bom dia, podem me passar seus apps. Blanche. Pessoal, dúvidas de moedas, estou respondendo através do meu Instagram, porque o e-mail faliu, tá, pessoal? O e-mail quebrou. O e-mail não trancou. Eu não sei quando o Outlook vai devolver meu e-mail agora, porque mandaram 12.800 mensagens e trancou o meu e-mail, tá? Bom, pessoal, então quando você descobriu, bom, Jonas, eu descobri que eu tô ali com a cabecinha. E agora, amigo Jonas, o que é que eu faço, o que é que eu faço, tem a cabecinha que eu faço? Outro passo importante, pessoal, é você olhar a data, a data. 94 ou 96? Qual a cabecinha que eu tenho? 94 ou 96? Simples, se você tiver a 96, ela marca no catálogo 1.500 reais, tá? Por que que isso é importante? Porque se for a 94, marca apenas 200 reais. Mas por que, Jonas, se as duas são cabecinha, tem o mesmo erro, tá? Por que que uma marca 1.500 mango, tá? E a outra marca 200 reais? Por que, Jonas? Simples, pessoal, por que a 94 foi várias, várias, várias e várias. Quer dizer, eu conheço no mínimo uns 500 colecionadores que tem ela, tá? Ah, 96, eu conheço apenas umas 10, 20 pessoas, umas 10 pessoas. Eu conheço, tá? Existe mais. Então, a quantidade de erro na 96 foi bem menor do que na 94. Então, é importante que depois que você descobriu se ela é ou não é cabecinha, o passo mais importante é você descobrir qual é a data. Porque se você tiver a 96, você tem uma raridade na mão. Você tem uma raridade. Aí você tem uma baita de uma moeda na mão, tá? Isso aí, pessoal. Então, estão gostando dessa explicação? Estão vendo como funciona essa explicação? Eu vou encerrar já, já, e vou dar esse catálogo de brinde aqui pra vocês. Ou esse, ou esse. Tu pode escolher. O ganhador pode escolher se leva esse pra casa, o de erros que eu tô lendo aqui agora, ou o catálogo amigo. Os dois se encontram na loja e eu vou dar um de brinde. O ganhador pode escolher. Pra participar, é só você deixar o like e ter compartilhado em alguma rede social os fones. Só isso. Tu fez esses dois passos, você tira print. Porque se tu for o ganhador, você tem que ter, pra provar, tem que ser durante a live. Não vai valer o print com o horário depois da live, tá? Então, é importante que tu faça na hora que a live está acontecendo, que é exatamente agora. Estamos ao vivo agora, tá? Bom, então pessoal, pra nós terminar aqui, antes de eu fazer o sorteio, tá? Antes de eu fazer o sorteio, olha só. Que legal. Eu vou encerrar aqui, já vou encerrar, ó. Essa aqui parece uma bola de futebol americano, não é mesmo? Ela saiu toda a cordisca, cortada e batida dupla. Ela foi cortada errada, batida dupla. Que moeda fantástica essa aqui, pessoal. Sua loja tem pinpointer? Não sei o que significa isso, amigo. Não sei. Desculpa, não sei o que eu te respondi, meu. Eu sei que é completo lá. Tu consegue fazer todos os passos certinhos. Tem todos os cartões. Aceita todos os cartões de crédito. Aceita boleto. É a loja completona. É fácil achar, pessoal. Tu vai nas categorias. Chegou na loja, procura ali categorias. Que é ali que tu vai mais reto no que tu procura, tá? Categorias com moedas anômulas, tipo essa aqui. Categorias com moedas de prata. Categorias do império. Vai resumindo a tua busca. Ou coloca geral que tu vai vendo tudo aí, tá? Ó. Essa aqui, pessoal, é única no Brasil. Então quer dizer o quê? Quer dizer que é uma moeda que vale acima dos mil, dois mil, três mil reais. Porque foi achada apenas uma. Ó, única. Tá vendo? Não são conhecidos discos sem cunhar de cinco centavos. De assinóxia da primeira família. Que pena, né? O disco liso. Bom, encerramos aqui. Já vai iniciar, então, o conteúdo de uma próxima live, né? A gente pode estar fazendo a próxima live aqui. Um conteúdo da moeda de cinco centavos. Pessoal, eu convido você que é novo, né? Que diz que chegou agora aí. Se inscrever no canal, nessa parte vermelhinha ali. Se inscreve, pessoal. Faça parte dessa grande família. Já somos o segundo maior canal da América Latina de numismática. O segundo maior do Brasil e o segundo maior da América Latina. Venha você também fazer parte dessas megas lives, desses brindes que a gente dá. Quanto mais pessoas, mais brindes a gente vai ter condições de poder dar aqui, incentivando a numismática, tá? Pessoal, antes de encerrar, eu vou dizer pra vocês que esse livro aqui, tá? É livro ilustrativo oficial. Moedas do Brasil é um livro de figurinha, tá, pessoal? Também tem na minha loja, pessoal. Também tem na minha loja. Você pode comprar pros seus filhos, pra você mesmo. Contar a história das moedas brasileiras, tá? Lá tem os álbuns de figurinha, tem o álbum de figurinha que é esse aqui. Tem os pacotes de figurinha, tá? Espero que você... É R$15,00. Vai estar o bom aqui, pessoal. Olha só, R$15,00. Que baratinho vai você ter. Não deixe de adquirir, tá? A gente fez uma compra grande, conta com a ajuda de vocês. Pra estar vendendo tudo, né? Incentivando. A gente foi um trabalho árduo do autor, né? Então, realmente, pessoal, é fantástico, tá? É um trabalho fantástico. Precisamos da ajuda de vocês pra estar vendendo. Olha só que bacana esses álbuns de figurinha. Tudo aqui é pra figurinha, ó. Tudo isso aqui é pra figurinha, ó. Aqui tem lojas de numismática. Olha aqui, pessoal. Continua. Muito bacana esse álbum de figurinhas aqui. Ó. É o mundo do colecionismo, né? É do mesmo autor do meu, do catálogo amigo, né? Que eu revendo. Então, é bem bacana. Na loja você também encontra, tá, pessoal? Tudo, pacotes de figurinha fechada e álbuns de figurinha. Pelo menos pra gente tirar o custo que a gente comprou. Eu comprei um grande lote, tá, pessoal? Pra incentivar. Eu creio que as crianças vão... Eu doei bastante. Botei R$15,00. Pra ter R$5,00 de lucro, tá? Mas eu já doei bastante também. Doei muito. Tirando o custo, pra mim já tá bom, pessoal. Porque eu apostei nesse projeto aqui. Eu apostei mesmo, né? Achando que as pessoas... Por que que acontece, pessoal? Quando o autor vai fazer um trabalho desse, ele pergunta quem quer incentivar. Eu incentivei, pessoal. Eu comprei uma paulada, uma porrada mesmo, tá? E botei R$5,00 de lucro. Só que o que acaba acontecendo, pessoal? A gente tem que fazer o apelo, por quê? Você também tem que apostar nos projetos, tá? Na numismática. Eu aposto muito. Tudo que é projeto, eu quero apoiar. Se é livro, eu quero apoiar. Se é catálogo, eu apoio. Por quê? Porque eu vejo uma maneira da numismática crescer. Agora, se você prefere pegar R$15,00 e comprar um milkshake pro teu filho, não é errado, entendeu? Mas se ele já comeu um milkshake hoje, dá um copo de água hoje e compra um negócio pra ele aprender, entendeu? Então, eu penso assim, se nós todos se ajudar, daqui a alguns anos, o Brasil vai se tornar referência numismática no mundo todo, né? Daqui a pouco nós vamos ser uma Europa aí numismática. Só que se nós, que somos os responsáveis por nossas crianças, que nossas crianças são o futuro, ó, tinha uma menina aqui de 9 anos me assistindo, né? Tinha uma menina aqui de 9 anos me assistindo, quer dizer o quê? Uma colecionadora. Mas agora, quantas milhões de crianças podiam estar assistindo e aprendendo e se tornando colecionadoras? Só que se nós, adultos, não incentivamos, infelizmente, no futuro não teremos grandes colecionadores, tá bom? Vamos ao sorteio, então, pessoal. Vamos ao sorteio. Já curti. Vamos ao sorteio. O ganhador pode escolher, tá, pessoal? Se ele vai querer o catálogo de moedas e cédulas ou o catálogo de erros. O ganhador pode fazer essa escolha. É frete grátis para qualquer lugar do Brasil. Já falei da loja, já falei que para participar tem que deixar o like, que é compartilhado, né? Então, agora vamos ao sorteio. Estou com uma caneta aqui. Como eu não estou em casa, pessoal, tem que pegar um guardanapo aqui, tá? Um guardanapo em branco, ó. Em branco. Para fazer o sorteio. Obrigado a todos que participaram. Batemos 400 e chegamos a 430 pessoas ao vivo. Foi demais. Foi muito bacana. Domingo que vem vou trazer novas histórias, novos episódios que acontecem com nós aqui no canal Segundo Moedas. Muito interessante. Vocês vão estar gostando de saber, né? E isso aí ajuda demais, né? São histórias verídicas, verdadeiras, que acontecem, que daria para fazer uma novela se eu fosse escrever elas aí, né? É isso aí, pessoal. Então, vou botar o número aqui, tá? Ó, ninguém viu? Ó, de 0, 0 a 100 valendo, pessoal. Vai. Valendo, pessoal. De 0, 0 a 99. Tá valendo. 5 números por pessoa. Bora, pessoal. Tomara que não trave. Bora. Não, não tá chegando os números aqui, pessoal. Não tá chegando os números. Valendo, valendo, valendo. Vai. Bora. Bora, pessoal. De 0, 0 a 99. Bora, pessoal. É por primeiro que aparecer para mim aqui, tá? Vai. Ninguém acertou ainda, pessoal. Vai. Não, não vale assim, ó. Maldita, maldita, não vale, tá? É um por número por vez. Não vale vários assim na sequência, tá? Não tá valendo. Ó, não tá valendo. Ninguém até agora. Ninguém, ninguém, ninguém. Bora, pessoal, bora. Concorrendo a um catálogo, pessoal. Não vale assim, não vale. Não vale botar válido junto. É um por vez. Tá? Não vai, nem vou olhar. É um por vez. Bora, pessoal. Bora, bora. Tá perto. Vamos ver. Vou começar a dar as dicas agora. Vou começar a dar as dicas. Bastante gente já errou. Não vale. Vários números juntos não valem. Tá. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Mais cinco números liberados cada um. Bora, pessoal. 42 foi mais perto até agora. 42 foi mais perto. 44. Cristiane Barbosa. Ó. Cristiane Barbosa, número 44. Ó, vou botar aqui. Cristiane. Barbosa. Pode entrar em contato pelo, pelo Instagram, tá, pessoal? Me chamam no Instagram lá, quem tem dúvidas. A Cristiane Barbosa pode entrar lá. Já vou deixar aqui no meio teu nomezinho, ó. 44. Cristiane Barbosa, parabéns. Tá? Forte abraço a todos vocês. Domingo que vem estaremos ao vivo, se Deus quiser. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.